Oi gente, tudo bem? Vou fazer um vídeo pequeno aqui mostrando para vocês como que está lindo isso aqui, que verde maravilhoso depois das chuvas, tem chovido bastante aqui, olha que coisa mais linda gente, que céu maravilhoso né, olha para ver, olha, o sol está saindo, ainda é bem cedo aqui, mas está um pouco nublado, mas está um verde lindo, maravilhoso, coisa divina, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, que coisa mais linda, estou aqui em uma casa velha gente, onde a gente coloca os porcos, olha que coisa mais linda, olha que verde, ai eu amo as plantas, amo demais sabe, ai eu não aguento sem gravar os vídeos, olha que árvores maravilhosas né, bonito demais né, muito lindo, é muito lindo isso aqui gente, lindo demais, agora tem uma casa velha gente, vou passar do outro lado, e a gente tem que andar com cuidado, porque tem muita cobra por aqui, esses dias mesmo, as cobras matou duas galinhas minhas né, mas não achou elas né, a gente tem que andar com cuidado né, andar com muito cuidado, olha lá, e a moita de bambu, ai eu acho lindo esse verde, maravilhoso, tem até uma bananeira ali ó, é uma obra divina né, Deus faz as coisas tão perfeita né, mas tão perfeita, lindo demais, mas o ser humano destrói tudo, né gente, tudo, 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 é impressionante né, como o ser humano destrói as coisas, passa pra cá, mas tá tão verde, que é um pé de goiaba, tá um canto, eu não aguento sem filmar, gente, tão bonito que tá, pensando né, aqui é difícil, que não tem, que não dá sinal de telefone, não tem televisão, não tem nada, não tem internet, aí, fui conversando, conversando com Deus, o dia todo, conversando com as plantas né, conversando com os galinhos, porcos, e a gente tem que andar com cuidado aqui, aqui, que a qualquer momento, a gente pode encontrar, um cobre por aqui, coisa mais linda, vou subindo, devagarinho, e vou gravando, as goiabas aqui, tá muito ruim, tá boa ou não, deu flores, mas não sei se elas vão desenvolver né, vamos ver, vamos ver, só com o tempo né, pra gente ver, escuta só, só os bichos cantar, passarinho cantar, tá vendo, tá ouvindo né, aqui é um sossego, gente, sossego total, pensa, pensa, num lugar sossegado, sossego até demais, sossego até demais, sabe, mas é bom, pra gente tá mais conectado com Deus, né, fora das redes sociais, né, eu, quando eu quero ligar lá na cidade, tenho que andar uns dois quilômetros, vou lá na chácara de cima, lá no pivô, pra ligar, pra ver se chegou alguma coisa, mas é bom, tá bem cedinho, aqui é, o capim tá molhado ainda, o capim tá molhado, olha que maravilha, né, acho lindo demais, muito lindo esse verde, esse encanto, olha só, que coisa linda, né, que dia maravilhoso, né, que dia lindo que amanheceu, Deus é poderoso, grandioso, né, tá sempre cuidando da gente, né, nos protegendo, né, e nos oferecendo, né, essa maravilha, essa paisagem linda, e o ser humano não agradece nada, né, ó, que coisa mais linda, gente, encanto, encanto mesmo, né, atravessar aqui,